Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash E galera, no vídeo de hoje trazendo pra vocês aí um vídeo do Artubão no push E galera, com a conta principal Muita gente anda vendo pelas lives Mas tem muita gente que acompanha os vídeos também E tá faltando vídeo de eu trazendo a conta principal e no push E galera, aconteceu uma coisa, mano, impressionante na última live aí Eu estava no push da nossa cisbecinha da maldade E mano, eu vou contar pra vocês Na verdade não, vou deixar pra vocês verem comigo aí no vídeo Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like, galera Ajuda para um caramba aí, vocês não tão ligado E também se inscreve no canal quem não for inscrito E vamos pro vídeo, moleque Galera, é o seguinte, mano, tamo aqui na minha conta Com 6.732 troféus E o que que eu quero contar pra vocês do que anda acontecendo Na última live, galera, aqui no canal Eu tava no push aí e consegui chegar A uma partida de pegar os 7.000 troféus E eu ia bater esses 7.000 troféus, galera Em tempo recorde aí Porque, olha só, mano Falta 8 dias pra terminar a temporada, né Quando eu estava em live, faltava mais ou menos 9 dias Se eu não me engano E sempre que eu pego os 7.000 troféus aí Eu tava, as duas vezes que eu peguei Foi sempre faltando 3 dias pra temporada terminar Então eu ia bater um recorde do recorde aí E a meta, galera, é pegar pelo menos 7.200 troféus Essa é minha meta Mas eu quero saber de vocês Quantos troféus vocês acham que eu vou terminar essa temporada? Coloca aí no comentário, galera Eu quero ver se alguém vai acertar Tem que colocar exatamente o número, a número, hein, galera Vamos ver se alguém acerta isso aí Eu vou olhar todos os comentários aí Quando eu terminar E vou colocar em um dos vídeos aqui Se alguém acertou, beleza? Então, é o seguinte, mano Olha o que aconteceu na nossa última live, galera Eu estava com 6.995 troféus Pra conseguir chegar a 7.000 E o pior de tudo, galera O pior de tudo aí que vocês podem imaginar Eu fiquei nessa marca aí por 3 vezes, galera 3 vezes que eu fiquei a uma partida de pegar 7.000 troféus aí E acabei não conseguindo por vários motivos, né E aí o que acontece após isso? Vem o famoso tilt, né A famosa rage Então eu dei uma caída Então a gente vai tentar puxar junto Vamos ver se nesse vídeo vocês me dão sorte aí De eu voltar aí da nossa rage Eu parei aqui pra eu não cair mais do que isso Então eu tô voltando da rage agora Eu tô voltando do tilt agora E agora eu tô mais calmo Já respirei, tô mais tranquilo E a gente vai puxar a partida E ver se a gente leva essa pra casa junto, beleza? Então pegamos aí Um Shiglig, né, moleque? Um Oriental Geralmente aí Porque por essas siglas aí Só pode ser uma pessoa aí Oriental que está jogando contra a gente, né Mas a gente vai pra dentro aí E ver se a gente leva esse jogo pra casa Não é mesmo? Então é o seguinte, mano A nossa X-Besta ali Vai acabar morrendo bem facilmente, né Espero que essa Valkyrie aí Ela não dê dano Acabou dando um pouquinho de dano ali na nossa torre, né O jogo começou bem complicado pra gente Mas vamos ver aí qual o deck do nosso oponente Pode ser um Lava Opa, caramba, mano Então eu sou um Um Sherlock Holmes aí, hein, galera É, pela configuração do deck Que ele já havia mostrado as cartas Tava meio óbvio que era um Lava, né Então eu vou jogar a X-Besta aqui do mesmo lado E vamos ver se dá bom pra gente Ele acabou colocando ali É O balãozão E eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou puxar isso tudo E vou dar um Roquetão Acho que vai ser uma Nossa, mano Eu errei O balão A principal carta que eu deveria acertar com o Foguete E eu errei Isso se chama Tilt Isso se chama Rage Tá bom Não vou reclamar Eu vou é jogar E ver se a gente recupera isso aí Pelo amor de Deus, galera De início de jogo Você já erra um balão Significa que você tá com muito problema aí Pra subir novamente, né Mas Eu não vou desistir, não, mano Vamos tentar aí fazer alguma coisa Bom, eu vou forçar aqui a X-Besta desse lado Pra que ele coloque uma Valkyrie E ele não venha com o combo completo, né Tá, beleza Vamos aqui Eu tenho que já dar meu primeiro Foguete Depois eu me viro Com o que vier Ele acabou vacilando Jogando só esse balão aí Beleza Já vou puxar aqui o Tornado Pra eu não tomar nenhum dano Isso foi interessante Beleza Matamos lá Valkyrie E já vou dar mais um Foguete Agora ele vem de Essa aqui já era, mano Tentei ele puxar ainda a Valkyrie Acabei vacilando muito, né, mano Naquele Foguete lá Acabei pedindo a derrota, né E ele vai jogar uma bola de fogo, né, mano Então A vida é assim Não é feita só de vitórias Porque eu vacilei Pra vocês verem que eu tô numa rede danada Que eu erro já de cara Um primeiro Foguetão daquele Pra vocês Mano, eu tenho que trazer a realidade Pra vocês Do que é o Clash Royale na minha vida Não é só de vitórias Não é só Não adianta eu trazer vídeo só Nossa, mitando Fazendo as melhores jogadas do mundo Chegando a 7 mil troféus E tudo mais Se na realidade não é assim A gente também erra, né, mano Aí eu também erro E foi o que eu fiz Eu errei de cara aquele Foguetão Pra vocês verem como é que tá meu esquema aqui Mas hoje Eu prometo que na live das 10 e meia da noite aí, galera Eu vou tá chegando a 7 mil troféus Ou se não Eu vou pagar uma prenda aí Que vocês vão escolher, mano Eu Eu tenho que chegar A 7 mil troféus Eu já peguei logbait aqui, mano Já tô bravo aqui, mano Já tô Já tô bravo aqui Vamos puxar esse patifão ali pro outro lado Vamos ver se a outra patifa também vai Acabou não indo Então vamos jogar só um esqueletinho aqui Beleza Tá, acabou dando dano naquela patifinha ali Mas a gente começou dando um pouco mais de dano E eu vacilei muito naquele Naquele Foguetão, né, galera Não sei se teria feito tanto efeito Como eu tô pensando Que poderia fazer, né Mas, como eu falei, né, mano Beleza Show de bola, mano Vamos conseguir dar um bom dano agora ali Com Nosso golem de gelo ali Acabei não conseguindo É... É... Deixar o O golem de gelo na frente ali do príncipe, né Chamando atenção Mas De certa forma também não foi ruim, não Vou tentar puxar pra torre do rei Mesmo assim Puxa, galera É um tornado difícil Esse aqui que eu mandei agora Mas ainda assim É possível de ser feito, tá Só pra Avisar a galera aí Que de repente não arrisca Quando joga ali no cantinho Mas Quando eu tô com um pouquinho mais de confiança No caso aqui Eu tô com um pouquinho de raiva mesmo, tá Na real é essa A verdade é essa Eu tô com um pouquinho mais de Tilt Então Eu tô mais concentrado Em querer ganhar esse jogo, tá Ele vai botar um patix Mais um goblin com dar Ou um goblin lanceiro, né Então Então eu vou tá puxando isso aqui tudo Não adiantou muito eu puxar aquilo ali Na realidade Não mudou nada na minha vida Mas Vamos parar isso tudo aqui Beleza Não podemos deixar ele Igualar dano Nada do tipo Então já vamos Se precar ver de qualquer problema Aqui, né mano Já vamos colocar o mega servo aqui também Vamos puxar isso aqui pra cá Pra matar ali E não deixar aquela princesa Vivona E agora é segurar Agora é segurar aí Beleza Vamos segurar tranquilo até Show de bola Beleza Agora tudo depende de um foguetão E vamos jogar o tronco aqui E jogar o foguete lá Então galera É o seguinte Hoje na live da noite aí A busca pelos 7 mil troféus, né Eu fiquei a 3 partidas de conseguir pegar Vocês viram o motivo pelo qual eu não tô conseguindo, né A rede tá tomando conta de mim Errando um foguetão daquele lá Pelo amor de Deus Mas A gente não desiste, né moleque A gente é Mano Brasileiro não desiste De jeito nenhum E eu já peguei duas vezes Então eu tô sussa Tô tranquilo E a meta nessa temporada é 7 mil troféus Então a realidade é essa Veio uma partidinha da qual eu perdi Não consegui vencer Agora a segunda aí a gente já consegue vencer Me concentrei um pouquinho mais As duas partidas aqui que eu trouxe pro vídeo Eu sou um pouco counter aí Um pouco não Até bastante Essa segunda aí É até um pouco mais parelha do que a primeira Sendo que a primeira eu tava com o início de partida bem ruim ali E vocês viram que eu acabei errando aquele foguetão, né Não tem muita desculpa pra dar Não a realidade é essa Então é isso, galera Se vocês curtiram mais um vídeo aqui no nosso canal Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal quem não for inscrito Eu fico por aqui Um abraço a todos E tamo junto Tô